Nós avançamos muito no Brasil nos últimos anos, nos governos Lula e Dilma, com os direitos sociais, com o Bolsa Família, retiramos milhões de pessoas da miséria, da pobreza extrema, o fome zero, reconhecido pela FAO em 2014, quando a FAO reconheceu formalmente perante o mundo que o Brasil estava erradicando a fome e a desnutrição, vencendo uma luta de séculos. Temos milhões de jovens, filhas e filhos de trabalhadoras e trabalhadores nas universidades por conta do ProUni, do FIES, das extensões universitárias, das novas universidades, por conta das centenas de IFETs, institutos federais de educação tecnológica, que o nosso povo chama de escolas técnicas, de nível médio e nível superior, espalhadas pelo Brasil inteiro, e o programa de cisternas, o programa de apoio à agricultura familiar, o PRONAF, o Luz para Todos, o Minha Casa é Minha Vida, milhões de famílias pobres, trabalhadoras no Brasil, tendo direito ao lar, à casa própria. É um golpe, portanto, contra essas conquistas. Enquanto nós queremos avançar, avançar na perspectiva de tornarmos realidade no Brasil o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas.